Bom pessoal, antes de eu fazer o curso de hipnose transformacional eu tinha algumas dúvidas, eu tinha às vezes medo, receio e eu estou aqui para dar esse depoimento e dizer que realmente foi transformacional, sensacional na minha vida Recomendo, quero agradecer ao Romani, a sua noiva, toda a equipe, os colegas que teve um papel importante nesse curso, na minha vida e eu recomendo, foi realmente sensacional, transformou a minha vida não só a minha vida, mas eu acredito que eu vou poder estar ajudando várias pessoas transformando a vida de várias pessoas também Obrigado mais uma vez, valeu, muito sucesso!